olá rapaziada do canal tudo bem com vocês meu nome é Wellington Araújo nós estamos aqui no canal construindo com a natureza e hoje para mostrar aí um momento raro percevejo botando ovo e olha aí é o momento gente capturado aí é raro em canal construindo com a natureza o percevejo aí e botando ovo olha só e ao movimento Oi gente canal construindo com a natureza mostrando as curiosidades aí ó e se não é inscrito se inscreve no canal e vamos juntos é isso aí até a próxima se Deus quiser E aí E aí